Versão Brasileira, Herbert Richards Muito bem, corpo. Essa foi boa mesmo. É, corpo, você está ficando bom de verdade. Já vi que dessa vez você melhorou pra valer. É, agora você até aprendeu a se limpar sozinho. É uma mudança, corpo. Como assim, mudança? Eu sou a mesma pessoa de sempre. Vocês é que nunca me notaram. Aliás, as pessoas não mudam. O tempo muda. As pessoas não. Olha, eu acho que não concordo muito com isso, amiguinho. As pessoas podem mudar. Ai, eu detesto dizer a um príncipe que ele não tem razão. Mas, Adam, você está errado. As pessoas são o que são. Os bons continuam bons e os maus são sempre maus. E quero ver quem vai me provar que estou errado. Você está errada, totalmente errada, Sibylline. Não estou desta vez. E não é tarde demais pra eu mudar. Pra mim já chega, Gorgon. Você me fez destruir tudo o que era bom e bonito aqui na Ilha das Lágrimas. E agora pra mim já chega. O quê? Você vai fazer o que eu mandar e ponto final. Sou eu quem dá as ordens nesta ilha. Não. Chega de feitiços. Chega de enchentes. Chega de monstros de fogo. Antes eu era uma boa feiticeira e, como uma idiota, deixei que me transformasse numa malvada. Você ainda é uma boa feiticeira. Boa e má. Ora, e pensar que eu o ajudei a derrubar o rei Danton. Ainda está em tempo de você juntar-se a ele no calabouço. Eu não tenho mais medo de você, Gorgon. Isto é o que veremos. Que ali é melhor proveito da sua feitiçaria contra os inimigos. Você é o inimigo e não quero mais saber do seu reino maligno. Guardas! Guardas! Leve-na para junto do rei Danton. Se está com tanta pena do rei assim, vai ficar junto com ele no calabouço. Então, o grande Gorgon agora deu para prender os seus amigos malignos. Ele não é meu amigo, rei Danton. E agora eu compreendo que você nunca foi meu inimigo. Agora é tarde, Sibili. Nós dois somos prisioneiros dele. Talvez ainda não seja tarde demais. Eu tenho poderes suficientes para escapar deste calabouço. Mas onde eu iria? Quem poderia me ajudar nessa hora? Bom, se você realmente mudou, Sibili, poderá recorrer ao rei Randor e ao rei Men. Eles ajudariam. É claro! Vou para a Eternia. Preciso convencê-los de que eu quero me redimir do que fiz no passado. Pode ser difícil, porque há muito o que perdoar, Sibili. Mas eu tenho que tentar. Ah, eu gostaria de ter bastante poder para libertá-lo. Eu esperei anos por essa minha liberdade. Mas posso esperar mais um pouco. Tomara que eles acreditem em você, Sibili. Agora vá. Rápido. Eu voltarei, majestade, para vê-lo de volta ao trono. Eu continuo achando que as pessoas não mudam. O Adam acha que sim. Desculpe o atraso. Eu acho que dormi demais. Hoje eu recebi uma mensagem de Sibili, a feiticeira. Sibili? O que ela está querendo? Ela pediu que a ajudássemos contra o Gorgon. Ela diz que mudou muito. Mudar ela? Sibili tem sido uma das criaturas mais perversas de Eternia. Mas se ela está pedindo a nossa ajuda, como podemos deixar de atendê-la? É fácil. A gente diz não. Ela é má. Eu te ouvi falar nela. Uma vez ela transformou um exército inteiro em peixinhos com pés. E somente nossa feiticeira conseguiu desfazer o feitiço. GORPO, devemos ouvir todos os que nos pedem ajuda. Qualquer um. Eu pedi a ela que viesse aqui. Ela deve ser tratada com toda a cortesia. Eu continuo não gostando nada disso. Não se preocupe. Até que você ficaria bem como peixe. E principalmente com pés. Vossas majestades, eu agradeço a ambos por me receberem. Mostraram grande confiança ao abrirem as portas a uma antiga adversária. O nosso objetivo é um universo unido e pacífico. Devemos começar primeiro com a etérnia. E você é bem-vinda aqui. Eu acho melhor ficar de olho nela, hein? O rei Danton era muito amado por seus súditos. Mas o perverso Gorgon escravizou o povo e eu também ajudei. Eu estava errada. A escravidão é uma coisa terrível. É mesmo, majestade. Mas eu mudei. E as coisas podem mudar também. Sei que o rei Danton ainda está vivo, mas é prisioneiro do Gorgon. Nós podemos libertá-lo, majestade. Então faremos isso. Parece que esse trabalho é sob medida pra nós. Se a gente puder confiar nela... Mesmo que não se confie. Peguei que viesse aqui, maligna. Porque não há feiticeira mais perversa do que você. Obrigada, Gorgon. Mas vamos ao assunto. Quem pensaria que Sibeline passaria para o outro lado? Vamos ver o que ela está fazendo agora. O que poderíamos fazer a fim de que pensasse que Sibeline ainda é má? Isso não vai ser difícil. Parece que o pequenino não confia nela. Vamos alimentar esse sentimento com um dragão voador mágico. Ótimo, ótimo, ótimo. Adoro dragões voadores. Adoro dragões voadores. Você salvou nossas vidas, Sibylline. Eu sou sua humilde serva. E num instante põe o dragão na jaula. Essa não, ela já sabia de tudo. Ela armou tudo. De onde poderia vir um dragão por aqui? Eu vou lhe dizer. Acabei de checar. Um dragão fugiu do zoológico real. Se não fosse Sibylline, não sei o que teria acontecido com o rei e a rainha. E agora, amiguinho, talvez você esteja errado. Não, eu estou certa. Eu ainda acho que foi ela. Adivinha só quem tramou isso. Sibylline só podia ser. É melhor checar os quartos. Acho que está na hora de visitar nossa feiticeira. E é hora de eu checar a Sibylline. Sibylline é uma feiticeira poderosa. E eu preferiria tê-la como amiga, a tê-la como inimiga. Mas ela é amiga. Agora ela é inimiga de Gorgon. E com a ajuda dela, ele pode ser derrotado. Então ela tem a nossa confiança. Devemos dar-lhe a chance de provar que mudou. E que mesmo na maldade, existe a possibilidade da bondade. Nós daremos a Sibylline uma chance. Puxa, eu nunca vi uma tempestade assim. Mas é uma enchente. Socorro! Socorro! Aguente firme aí, Gordo. Eu já estou indo pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Socorro! Socorro! Continue boiando, corpo! Sim, é socorro! Sim, é socorro! O que você estava fazendo aqui? Eu estava seguindo Sibylline, mas ela desapareceu um pouco antes da enchente. Finalmente acabou o corpo. A tempestade acabou. Mal posso acreditar, a tempestade sumiu tão rápido quanto surgiu, como num passe de mágica. Foi ela, eu tenho certeza. Eu sou um mágico e sei o que é uma mágica. Magia negra, isso. Você não tem prova, corpo. Vossa majestade tem visto o que está acontecendo aqui desde que ela chegou. Para mim, isso está parecendo bruxaria. Ainda não há prova. E até que haja alguma, devemos trabalhar pela paz a todo custo. Sua preocupação é natural, corpo. Estas coisas são mágicas mesmo. Mas não sou eu, não. Então quem é? Francamente, eu não sei. Mas meu palpite é que isso só pode ser coisa da Ilha das Lágrimas. Você deve ir com Sibylline para a Ilha das Lágrimas, ajudá-la a derrubar o tirano Gorgo e a devolver o trono a Danto. Ah, isso é o que todo mundo precisa. Um feriado na Ilha das Lágrimas. Seu plano está funcionando perfeitamente, maligna. Isso mesmo. Não só daremos uma lição em Sibylline, mas também pegaremos Remen. E eu farei com que Sibylline me peça perdão. Ai, como me arrependo de ter vindo. Esse lugar é assustador. Sigam-me. Esta é a entrada para o meu laboratório secreto. É, acho que seu laboratório secreto já não é mais secreto. Não tem mais importância. O que importa agora é libertar o rei Danton e livrar esta ilha do domínio do perverso Gorgon. Isto nos levará ao calabouço de Danton. Gimane, eu tenho certeza de que isso é uma armadilha. Ora, cale-se, corpo. Não façam nenhum barulho. Os guardas poderão escutar. Não precisa nem se preocupar comigo. Eu não estou nem tocando o chão. Olha só. Puxa vida. O rei Danton deve estar por perto. Vejam, a cela dele. Isso parece tão estranho. Muito cuidado. Estejam preparados. O rei Danton está aqui. E ele está sem guardas também. Ah, Sibylline, eu esperava que você voltasse. E trouxe Himen. Eu pensava que nunca veria o dia em que seria salvo. Foi exatamente para isso que Sibylline nos trouxe. Agora nós tiraremos Gorgon do trono e libertaremos a Ilha das Lágrimas. E então devolveremos o reino ao rei Danton para sempre. Eu não falei que era um troque, eu disse. Bem-vindo à casa, Sibylline. Você representou bem seu papel, como você e eu tínhamos planejado. Então, Gorpo tinha razão. Sibylline nos enganou. Espere aí. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, Mentor. Eu fui honesta com vocês. Eu não enganei ninguém. Gorgon está mentindo. Ele quer que vocês pensem que eu ainda sou malvada. E eu sei que é difícil acreditar. Mas eu quero reparar o mal que eu pratiquei. Gorgon, eu voltei para ajudar a substituí-lo pelo verdadeiro rei. Substituí-me? Pois bem. Eu receio que terá que passar o resto dos seus dias neste carabouço com os seus novos amigos. Porque não preciso mais da sua ajuda. Não é mesmo maligna? Isso mesmo, Sibylline. Nem mesmo o He-Man pode atravessar 60 centímetros de aço maciço. Maligna? Já sei. Então isso explica toda essa mágica. Você deve acreditar em mim, He-Man. Isso é coisa deles. Eles queriam que você desconfiasse de mim. Pensaram que você não me daria outra chance. Eu acredito em você. E eles se enganaram pensando que não lhe daríamos outra chance de mudar. E eles se enganaram sobre uma outra coisa também. Ela disse 60 centímetros de aço maciço, não é? Vamos primeiro, por favor. Vamos, vamos! Agora sonhem com os anjinhos. Vou usar o meu laço agora. Boa ideia. Isso resolve o problema, pai. Obrigada, Zipiline. Disponha. Obrigada, Gorpo. Disponha. Depois dessa, os guardas não vão nos incomodar por algum tempo. E agora vamos procurar o Gorgon. Por aqui. E agora, Maligna? E agora? Faça alguma coisa. Eles estarão aqui num minuto. Nunca atravessarão essa porta. Minha mágica os deterá do outro lado. Ah, mas assim meus guardas não poderão entrar também. Seu idiota. Eu estou aqui. Não precisamos de guardas. Os outros vão entrar pela porta da frente. Eu achei melhor virmos pelos fundos. Guardas, guardas! Eu vou pegar o Gorgon. 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 Vai ter que prender o fôlego e nadar pra me pegar agora. Hey, man! Faça um descendo. Vejam só o que eu pesquei. Sua mágica não se compara a minha, Sibilline. Desista agora e volte para o seu mestre, Gorgon. Não para o Gorgon. E nunca para você. Então você não me deixa escolher. Antes eu tinha medo de sua magia, Maligna. Mas isso já acabou. Porque agora eu trago comigo o poder da força do bem. Isso é o que veremos, Sibilline. Escute, querida Sibilline. Não devíamos estar brigando. Nós sempre fomos boas amigas. Eu prefiro ser transformada num inseto a ser chamada de sua amiga, Maligna. Pois não, querida. Se é isso o que você quer. Eu cheguei à conclusão que já não se faz mais portas como antigamente. Maligna, faça alguma coisa! Eu vou fazer, mas não por você. Não podemos resolver isso de outra maneira! Agora que Gorgon está respondendo por seus crimes, a Ilha das Lágrimas derrama apenas lágrimas de alegria. Graças a Himen e a todos vocês. Principalmente você, Sibilline. E agora eu perdoo seus erros do passado e lhe dou as boas-vindas em nosso novo futuro. Eu nunca teria feito tudo isso se não fossem meus novos amigos. E espero poder contar com você, corpo, entre meus novos amigos. Pode contar comigo! Está vendo, corpo? Todo mundo é capaz de mudar. Devemos estar sempre abertos e dispostos a dar a todos a chance de mudar. É como eu sempre disse, as pessoas podem mudar. Como é que é? Alguém aí não está querendo ver uma mágicazinha? É, eu acho melhor você fazer o número do desaparecimento. Às vezes eu sinto que não sou amado. Até lovinho, pessoal! Até logo, amiguinho! Como você viu na história de hoje, as pessoas podem mudar. Certo, Tila. Sibilline sempre foi uma feiticeira perversa, mas ela foi capaz de mudar para melhor sua maneira de ser. Talvez haja alguma coisa em você de que você não goste. Um mau hábito, por exemplo. É fácil dizer, não posso mudar. Mas a verdade é que você pode mudar quase todo tipo de comportamento se você quiser. E o primeiro passo é dizer para si mesmo, eu posso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri